Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brachaz E hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como eu completei esse desafio aqui, né? Em busca da Mega Caixa, né? Foi um desafio bem simples, né? E ao mesmo tempo muito fácil, tá? Vou mostrar pra vocês como eu consegui completar ele em Victor, tá bom, rapaziada? A gente sabe que teve esse mapa aqui, Ilumina, Terra à Vista do Caça Estrelas E também o Dribble Triplo, né? Dois mapas que a gente já tá bem acostumado em jogar, até mesmo no campeonato E um que, na minha opinião, foi um mapa novo aí pra gente jogar, que foi o Terra à Vista, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, porque caso você não tenha jogado ainda Vou mostrar as composições, tá? E mostrar realmente como é que você deve agir pra conseguir aí também muito fácil, tá, rapaziada? Então, se curteu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, caso você é novo por aqui E bora pro vídeo! Então, bora lá, rapaziada! Iniciando aqui no Ilumina, né? Mapa do Pique Gema Só vou mostrar uma parte de cada modo, ok? Pra poder explicar pra vocês como vocês devem atuar Bom, a composição que a gente escolheu aqui foi uma composição bem simples, né? Eugênio, Stu e Max Beleza, rapaziada? O Eugênio de Mid, lógico Ok? E galera, eu percebo que muitas pessoas, até mesmo aqui do canal Não tem tanto hábito de jogar de uma forma mais organizada esse modo de jogo, beleza? E o Pique Gema, né? Pra você que talvez não tenha tanto hábito de jogar mais com organização, né? Cara, você precisa ter um Mid, que é um cara que basicamente vai pegar todas as gemas E duas pessoas nas laterais Que esse mapa é muito fácil pra você fazer isso, cara Porque até a divisão dele já indica pra você isso Vai ficar um na lateral esquerda, outro na direita, beleza? E vai ficar um centralizado aí, que será o Mid, que ele vai catar todas as gemas, ok? E a função de quem tá nas laterais é poder expulsar, né? Os laterais também da equipe adversária Dando mais segurança pra o seu Mid avançar, ok, rapaziada? Então pode perceber que sempre quem avança sou eu E o profissional nesse caso, tá? Inclusive mandar um salve aí pro Colosso E pra o profissional que ajudaram a gente aí, né? Nesse desafio, beleza? Pode ver que o Colosso não avançou em momento nenhum Quem avançava era só eu e o profissional, beleza? Porque a gente poderia morrer, mas o Mid não pode morrer Principalmente quando os laterais morrem O Mid precisa recuar e muito, beleza, rapaziada? Então pode ver aqui, foi bem rápido Muito fácil as partidas, tá? Até porque o nível que a gente vai enfrentando É bem básico mesmo, bem fácil, beleza? Só pra finalizar essa questão do pique gema, beleza? Se você não tiver nem Eugênio nem Max Você pode substituir a Max por um Rico, ok? Sempre aproveitando a parede pra tentar ricochetear Fica muito difícil o seu adversário se livrar, beleza? Até mesmo a Ems pode ter uma boa opção aqui, ok, rapaziada? E pra ser Mid, né? Caso você não tenha o Eugênio, um Brawley mais fácil de você ter, né? Na verdade vou indicar dois, tá? A Pan pode ser uma boa opção como Mid E também a Jess, beleza, rapaziada? As duas dá pra jogar direitinho aqui Até o Lu mesmo é muito bom aqui Nesse mapa, ok? Vamos pra o próximo modo e mapa Bora lá, rapaziada! Iniciando aqui no pique gema, terra vista Nós fomos com o Mortis, Tiki e Mr. P Ok, na verdade o profissional pediu pra ir de Mortis Eu não queria que ele fosse de Mortis Mas fazia sentido Até porque esse mapa aqui É muito indicado você ir com o lançador, beleza? E o melhor deles pra jogar nesse mapa É o Tiki, ok, rapaziada? Então, como o Mortis é counter de lançador Que é quase 100% de certeza que vai vir em todas as partidas Nesse mapinha aqui A gente deixou ele ir com o Mortis, né? Até porque eu sabia que ele se garante com o Mortis também, tá? O profissional joga direitinho Então a gente permitiu que ele jogasse aí Com o Mortis, beleza, família? Bom, a composição do adversário veio com o Leon, né? Com o Barley Que é um lançador, logicamente Mas não é melhor do que o Tiki nessa situação Do 1x1, né, rapaziada? E veio também com o Rico, beleza? Então a composição dos caras realmente era bem zoada, né? Não foi boa aí Nessa partida, ok? Por isso a gente vai encontrar bastante facilidade Então, caso você fale Ah, Matheus, eu tenho um Tiki Você e seus amigos tem um Tiki, beleza? O Tiki já é garantido Que é obrigação Mas se você não tiver nem o Mr. P E nem o Mortis Quais serão as duas opções pra vocês? Cara, você pode jogar com o Brock Com o acessório do Foguetão Pra você quebrar logo as paredes, beleza? O Mr. P é muito bom aqui Mas caso vocês não tenham também Vocês podem optar por algum outro Sniper também Ele pode fazer uma boa função aqui Ok, família? Eu acho difícil hoje Que ninguém da sua equipe não tenha Pelo menos ou o Mr. P ou o Mortis, né? Como a gente utilizou nesses casos Daí eu aconselharia você utilizar mais o Mr. P Com a Star Porta Giratória, tá? Que no caso vai nascer pinguim o tempo todo Isso vai chatear bastante os lançadores da equipe adversária Beleza, rapaziada? E caso você não queira utilizar também o Tiki, rapaziada O Barley pode ser utilizado, beleza? Mas eu aconselharia mais o Tiki Até porque eu acho que Com facilidade você consegue ganhar esse Brawley, beleza? Já que a gente adquire com 4 mil troféus Pode ver que realmente foi uma partida fácil novamente, né? O nível, mais uma vez eu digo Que a gente enfrenta, é um nível fácil Só se você der aza de pegar uma composição Uma equipe adversária muito forte, né? Bora pra último e terceiro modo, tá? Vou mostrar duas partidas que foram muito rápidas Bora lá Então bora lá, rapaziada Como eu falei pra vocês Vou mostrar duas partidas Por que, família? Cara, essa primeira partida foi muito rápida Eu tava perdendo tempo ali com o Rico, tá? Você pode ver aí, ó Que o profissional já foi avançando com a Bibi Ok? E ele realmente levou muita vantagem sobre os dois, né? O Colosso também ajudou ele ali Pra botar a bola lá pra frente E rapidinho conseguiu matar o Rico E fazer o nosso primeiro gol, beleza? Essa partida durou cerca de 30 segundos 35 segundos por aí Foi muito rápido mesmo Agora eu vou avançar ali Matei o primeiro Quase que eu mato o Rico, mano Mas acabei morrendo, beleza? E ficou fácil aí pra o profissional finalizar E fazer o gol, beleza, rapaziada? Muito rápido mesmo Segunda partida então, rapaziada Como vocês estão vendo Nossa composição foi de Bibi, Stu e Max Mais uma vez o Stu Acho que vocês têm A Bibi também Acredito que a maioria de vocês têm Mas se vocês não tiverem a Bibi Pode ir com outro tanque, beleza? O Stu eu diria que é obrigatório Porque o Stu tá muito forte Ele é muito bom aqui no Futebrow Beleza? Mas se você não tiver a Max, rapaziada Vocês podem jogar com algum outro Brawl Que faça mais controle, beleza? Pode ser um Sandy Você pode jogar com o Barley também Barley é muito bom aqui Beleza? Pra manter o controle Então, é Eu acho que basicamente Com uma composição como essa Bibi e Barley Né? E Stu Você consegue se dar muito bem Beleza? Aí o Clou só avançou Pra cima do Bo, né? Acabou morrendo Quase nada de saúde Ficou o Bo, hein? Agora eu vou matar o Bo Eu tava vacilando ainda No início aí, rapaziada Na hora que eu fui avançar Sofri o ataque do Leon E do Barley, né? Vacilo meu Mas essa partida também foi fácil Foi rapidinha E quando a gente consegue fazer um a zero E manter a pressão ali, galera Fica muito difícil Mas a questão do Barley Que eu falei justamente essa, ó Ele consegue desafogar O time, né? Pra poder sair ali de trás Conseguir defender Agora A gente matou o primeiro Eu vou matar os dois E vou finalizar Fazendo gol, né? Fiz uma boa jogada aí No finalzinho E a gente acabou levando Rapaziada Bem rápido mesmo As duas partidas Muito fácil, beleza? Bom, galera Então é isso, né? Esse foi o vídeo Eu espero que de alguma forma Tenha ajudado você Ajude você a ganhar o desafio Porque, como eu falei pra vocês Tá fácil, tá? Vocês podem observar Vou mostrar aqui pra vocês Que, na verdade Na maioria dos casos A gente acaba caindo Contra pessoas Que jogam muito pouco Ou que jogaram muito pouco O Brawl E isso faz com que Seja fácil ganhar o desafio Beleza, família? Então é isso Boa sorte a todos vocês Daí a gente se encontra Se vocês quiserem assistir hoje A gente vai ter, né? Transmissão aqui Uma live aqui Assistindo e reagindo A live Latam, beleza? Final Latam aí Mensal Do Brawl Stars Beleza, rapaziada? Começa às 4 horas da tarde A gente vai iniciar Né? Também comentando E reagindo Falando sobre todo esse campeonato Que vai ter Mensal, beleza? Família Então, conto com a sua presença Eu agradeço pelo seu apoio Obrigado por tudo E até lá Valeu! Legenda por Sônia Ruberti